Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando aqui a nossa primeira aula voltada para o módulo entrevista. A gente já passou aqui da primeira fase que foi a escrita do memorial. Foi uma fase bastante estressante, principalmente para aqueles que nunca escreveram, e acredito que a grande maioria nunca escreveu um memorial acadêmico. Isso a gente percebe nas dúvidas que iam surgindo, dúvidas tanto relacionadas ao conteúdo, o que escrever, e também dúvidas relacionadas à própria formatação, como escrever, que formatação utilizar. Então foi um grande desafio para mim também. Eu me deparei com muitos e muitos textos para analisar, para orientar também. Todos os textos que eu devolvi para vocês foram com orientações, as orientações iam ao lado do texto. Alguns recebiam e abriam diretamente no celular e não viam as observações, porque para você ver a observação, você tem que baixar no computador e abrir no Word. Você vai ver todos os comentários. A gente teve textos aqui, inclusive eu contei com mais de 100 comentários, mais de 100 comentários. Então foi uma atividade bastante desgastante, mas também serviu para conhecer mais vocês. Então, eu conheci um pouquinho de vocês por meio daquilo que vocês trouxeram no memorial. Então, muitas vezes eu viajava nas histórias contadas por vocês, né? Construía imagens, construía paisagens, construía imagens de professores, de professoras. Enfim, servia um pouco para eu viajar também nas histórias contadas por vocês, né? E também me ver nessas histórias, né? Muitas histórias contadas eram semelhantes à minha. Eu também sou professor de língua portuguesa, né? Vivenciei muito daquilo que eu vi nos textos de vocês. Então, apesar de a gente ter essa imposição, né? Essa diretriz de escrever um texto seguindo a formatação, né? Ter aquela pressão, né? Da própria avaliação, que o nosso texto é avaliado, né? Mas mesmo assim, foi um momento, e eu percebi isso nos discursos de vocês em grupos de WhatsApp, até mesmo pelo Facebook, ou então conversando individualmente, né? Assim, no pessoal comigo, né? Pelo WhatsApp, ou mesmo pelo Instagram, eu percebi que foi um momento catártico, né? Assim, de a gente expor as nossas emoções, né? Inclusive alguns dizendo que, mesmo não sendo aprovado, né? Foi um momento muito bom de relembrar muita coisa, né? De expor, de trazer à tona algo que estava apagado, né? E esses momentos são bons também, né? A gente relembrar as nossas batalhas, né? As nossas conquistas, né? As nossas frustrações também, né? Foi um momento... Eu percebia isso nos textos de vocês. Então, mesmo tendo essa pressão da avaliação, né? Pressão que uma seleção de mestrado nos traz, isso é natural, né? Todos nós nos sentimos pressionados, né? Teve esse lado positivo, né? Catártico, né? De todos nós aqui, trazendo as nossas angústias, as nossas conquistas, né? Então, passado esse primeiro momento, a gente parte agora para o momento da entrevista, né? Eu falei para vocês que a gente iria dividir o nosso módulo, considerando os critérios que vão ser utilizados pela banca para avaliar aquilo que a gente vai, né? Levar para a banca na entrevista. Então, nós temos aqui esses critérios e essa nossa primeira aula é voltada, obviamente, ao primeiro critério. Essa nossa primeira aula é dividida em duas partes. Essa primeira parte que eu estou falando aqui com vocês, né? E a segunda parte, a gente vai trabalhar mais especificamente o conteúdo em si. Então, se você está vendo essa primeira parte aqui agora, né? É porque a segunda parte já está disponível. Então, você já pode acessar a segunda parte, fazer a leitura do material que foi disponibilizado, no material de suporte, né? Que vai ajudar a gente a ter conteúdo para discorrer ali no momento da nossa entrevista, tá bom? Destaco também que a gente tem um simulado à parte. Como é que vai ser esse simulado, né? A gente vai simular a entrevista, tá bom? Só que essa simulação, ela não está dentro do curso. Dentro do nosso curso aqui, nesse curso, vocês já estão matripulados. Inclusive, nós temos colegas que estão há mais de um ano com a gente, né? Nesse curso, a gente vai disponibilizar as aulas com foco nos critérios da entrevista, né? E nesse simulado, que é a parte, depois eu vou postar mais informações sobre como participar desse simulado, a gente vai simular a entrevista, né? Então, por meio do Google Meet, a gente vai fazer uma entrevista com vocês, né? Eu vou entrevistar vocês, fazer perguntas que podem ser feitas pela banca, né? Essa entrevista, esse simulado vai ser gravado, né? Pra depois você ter acesso à gravação, ver o que poderia ter dito, enfim, né? E também ter o feedback. Então, a gente vai ter esse simulado, as perguntas, as respostas que vocês vão dar. E, obviamente, essas respostas que vocês vão dar, seria interessante que elas considerassem o conteúdo que vai ser abordado aqui nesse módulo. Então, antes de a gente fazer esse simulado, a gente vai estudar o conteúdo, aquilo que seria interessante vocês falarem, né? Então, depois de todas essas aulas, a gente vai partir para o nosso simulado, né? Considerando a duração que está presente no edital, vamos fazer a gravação, né? E depois do simulado vai ter o momento do feedback, né? Olha, você poderia ter dito isso aqui, esse tipo de informação talvez não seja interessante você trazer para a entrevista, né? Então, esse nosso simulado vai ter a nossa entrevista, vai ser gravada e vai ter o momento também do feedback, né? No memorial, vocês escreveram o memorial e tiveram o feedback com as orientações. Aqui vai ser a mesma coisa, né? A gente vai ter a entrevista, vai ser gravada e depois a gente vai ter o feedback da entrevista de vocês, tá bom? Então, quem já está no curso vai ter aqui as nossas aulas, as aulas considerando os critérios que vão ser abordados, tá bom? Então, quem não está no curso e quer se inscrever apenas para o simulado da entrevista, vai ter disponível o módulo com essas aulas abordando os critérios, né? E vai ter também acesso ao nosso simulado, tá bom? Então, a gente fez essa divisão. E é claro, por conta do tempo também, a gente teve de fazer uma limitação. Então, há um limite de inscritos para o nosso simulado. A gente não tem todo o tempo disponível para fazer os nossos simulados. Eles vão ocorrer no mês de dezembro. Talvez alguns estejam, alguns colegas estejam de férias já, né? Então, a gente vai ter simulados no mês de dezembro e janeiro, porque as entrevistas, elas vão ocorrer em janeiro, né? Então, acredito que a gente vai pegar aqui um pouco das férias, né? Para fazer os simulados de vocês, tá bom? Então, essa primeira parte da primeira aula é justamente esse conteúdo que eu queria trazer para vocês, tá bom? A segunda parte, a gente já vai agora para o conteúdo que foca no critério, no primeiro critério que a banca vai utilizar em nossa entrevista, tá bom, pessoal? Então, vamos agora para a nossa segunda parte. E aí 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 E aí